Este é um jogador referenciado, é um jogador com potencial. Ele já é internacional lá pelo Uruguai. Estamos a falar de um jogador que eu acho que nos próximos anos vai surpreender muita gente que nunca ouviu falar ainda deste jovem Uruguai. Claro, são de um jogador absolutamente extraordinário. Um jovem com muito potencial, altamente profissional. É uma situação que acho que está a ser muito complicada, porque as relações antes de chegar ao jogador é preciso tratar com o clube. Darwin Núñez, que pode ser jogador do Benfica nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto